Olá pessoal, tudo bem? Começamos aqui mais um vídeo, eu vou fazer uma paisagem daquelas bem clássicas que eu estou acostumado, vocês já estão acostumados a ver aqui, caminho, vegetação, e eu vou fazer essa paisagem, estou fazendo essa paisagem já com tinta acrílica, vou começar aqui pelo céu, com azul, tramar e branco, e qual que é o intuito dessa paisagem aqui no acrílico? Para nós estudarmos duas coisas fundamentais aqui, contraste entre luz e sombra. Então o que nós vamos fazer? O fundo aqui vai ser bem claro e essa parte aqui da frente escura, justamente para nós identificarmos ali como que a tela fica e como que está um aspecto legal esse contraste entre luz e sombra, seja no óleo ou no acrílico. Segredinhos aí da pintura para vocês, ó. Vou jogando aqui, ó, azul, tramar, um branco, continuo aqui fazendo a parte delimitando o céu, tá? Então vai ser bastante vegetação e uma parte de céu, uma montanha lá no fundo, um caminho e vegetação dos dois lados. Aí vai ficar legal, porque a gente vai ter, vai ter bastante volume. Aqui, ó, jogando, que vai ser já a partezinha da montanha, então eu já vou deixando marcado ali, não vou aprofundar muito, né? Por causa da montanha ali, ó. Você vê que eu não tenho pincelada, ah, faz pincelada no X, no formato de X para fazer o céu, não. Só espalhando tinta e deixando ela de maneira uniforme. Em alguns momentos aqui o céu até fica um pouco mais, levemente mais claro, depois levemente mais escuro, não tem problema. Porque às vezes a gente tem algumas nuvens no céu, que elas são bem, elas são bem ralinhas e elas alteram a cor ali do céu. Se a gente observar direitinho, vocês vão entender o que eu estou falando. Às vezes você olha assim, o céu não está aqui azul de brigadeiro, né? Aquele céu de brigadeiro que o pessoal fala. Ele está um pouquinho manchado. São justamente aquelas nuvens mais dispersas, mas com menos volume ali. Ó, feito aqui. Beleza. Vou dar uma limpadinha no pincel. Aqui com um pedaço de papel, que eu costumo usar, não vou molhar o pincel. Já vou pegar a tinta branca e já vou começar a jogar ali, ó. Dá um branco meio contaminado ali com o azul que eu estava usando. Mas não tem problema, já começo a dar um formatinho na nuvem, tá vendo? Como eu sempre faço aqui, já fiz vários céus aqui desse jeito. Como eu não coloquei água e a tinta está bem rala, já começa a secar aqui. Então eu tenho que trabalhar rapidinho, entendeu? Graças a alguns colegas aqui, já vários comentários. Eu comecei a trabalhar com acrílico há pouco tempo. Me deram umas instruções. Eu já até comprei alguns produtos que retardam a secagem da tinta. Tem também como você trabalhar com um pouco de água. Mas aqui para os vídeos eu estou trabalhando com a tinta pura. E aí vai mais rápido, né? Como a gente faz tudo à la prima, fica melhor. Olha aí. Dando uma esticadinha. Fazendo a junção ali. Vou esticar mais aqui, dar mais um formatinho. Isso. Deixar a nuvem mais soltinha ali. E aqui também, ó. Ó, já está bem sequinho, hein? Que barato. Tinta acrílica. Quando você passa ela ralinha assim, ó. Ela seca rapidinho, ó. Aí eu sou obrigado até a jogar um pouquinho de azul aqui embaixo. Um pouco mais de azul. Vou fazer a sombra ali, ó. Fundir a tinta aqui. Para deixar a sombrinha ali da nuvem. Olha o manchão do céu, está vendo? Como eu falei para vocês. Vou jogar uma nuvenzinha mais rala aqui, ó. Mesmo esquema, ó. Vou deixar mais ralinho, ó. Olha lá. Olha como o céu já fica... Bem bacana. Vou adicionar um pouco de azul aqui, para intercalar. Fica mais alto a tureba, está vendo? Secagem rápida, a gente se beneficia, né? Beleza. Deixa eu limpar o pincel novamente. Jogar mais um pouquinho de branco ali. Na ponta da nuvem. Agora eu estou limpando o pincel aqui fora. Um pouco de água. Deixei o recipiente com água aqui na lateral. Vou dar uma limpada aqui. Pronto, ó. Vou tirar o excesso de água agora. do pincel e vou pegar o branco puro. Branco puro. Vou jogar aqui, ó. Já para dar aquele... Um pouquinho de tchanza ali na nuvem. Ó, um pouquinho de água que ficou, ela já dá uma... Uma diluidinha na água, na tinta. Tomar bastante cuidado, enxugar bem o pincel. Não enxuguei muito bem, ó. Mas aí eu já mudei o peso da mão. Para não dar problema e tirar a tinta de baixo, entendeu? Porque a água, nesse momento, tiraria a tinta de baixo. Eu já deixei a mão mais leve aqui também, ó. Vejo que está alguém comemorando o gol... De algum time aí. Estou escutando a galera gritar. Acho que alguém fez gol. Está tendo jogo hoje. Estou gravando aqui de sabadão, hein. Para vocês aqui, ó. Aqui. Olha que bacana. Olha como ela já mudou o aspecto. Já ficou bem legal. Vou aproveitar também. Vou jogar um pouco de luz aqui naquela nuvenzinha mais fraquinha que eu fiz ali, ó. Que eu já tirei. Pouca tinta. Já não estou jogando com excesso. Só para dar um formatinho aqui na nuvem. Vou acrescentar um pouco de azul ali. Para não emendar com a outra ali. Ó. Beleza. Bacana. Vou jogar mais um pouco de luz aqui também. Está gostoso pintar com tinta acrílica, viu. Secagem rápida. Ah, professor. Vai abandonar o óleo? Vou nada. Mas eu tenho que fazer bastante trabalho aqui ainda com acrílico. Porque tem já bastante trabalho com óleo, né. E aí a gente aqui respeita todas as manifestações artísticas aqui. Com óleo, com tinta acrílica. Então eu fiz questão de aprender um pouco. E passar um pouquinho do que eu aprendi para vocês. O professor Wendell também já está começando a se engajar, viu. Logo, logo ele está fazendo umas flores com acrílico aí. Anotam o que eu estou falando. Já está começando a provar um pouquinho do acrílico também. Para poder trazer algumas experiências sobre a ótica dele ali nos florais, né. Para a gente aqui no canal. E você que está chegando agora. Já vou fazer um merchan aqui. Está gostando? Está achando legal? Se inscreve no canal. Temos mais de 150 vídeos aqui, ó. Tudo passo a passo de flores, casalho, paisagem, marinha, rosas. Tudo, tudo, tudo gratuito. Só se inscrever no canal. Coisa rápida. Só clica no botãozinho aí e já está inscrito. Beleza? Céu feito, hein galera. Agora a gente vai partir para a montanha. Bom galera, vamos começar aqui agora a montanha. Estou pegando aqui um pouco de verde versí. Com as ultramar. E ó, vou fazer aqui pequenas moitinhas. Está vendo? Pequenos formatinhos. Depois eu já vou entrar com o verde inglês. E também... Depois eu vou fazer as copinhas aqui logo em seguida. Isso aqui é para dar volume aqui na montanha. Para não ficar só aquela montanha chapada. A gente colocar uma vegetaçãozinha aí. Isso daqui eu faço assim no óleo também, tá? Não é... Segredo. Mas, quem não está habituado ou tem dúvida de como faz. Vai ficar sabendo agora... Como trabalhar esse tipo de coisa. Então, aqui é a montanha que está lá no fundo. Agora aqui, ó. Já mais ou menos onde eu quero deixar as moitinhas, né? Beleza? Eu já virei aqui com o pincel sujo mesmo. Já vou misturar ali com o... Verde inglês. Já vou fazendo fundo aqui agora, ó. Já vou entrando aqui, ó. Tudo isso é fundo, porque depois eu jogo a claridade, né? Já vou intercalando aqui, aproveitando que a tinta está olhada. Já deixo contaminar um pouco ali também, não tem problema. Já volto aqui, dou mais intensidade ali na moita. Daqui a pouco vocês vão entender. É importante eu manchar bem esse fundo aqui. Para na hora que eu for trabalhar aí... As copinhas. Já deixei mais claro. E aí, onde vai dar o contraste depois com a parte escura, tá? Quem não está entendendo muita coisa, daqui a pouco vai entender, tá? Aliás, se adiantar o vídeo vai entender, né? Mais rápido. Mas é legal acompanhar o passo a passo. Assistir um pouquinho do vídeo, entender como é que funciona. Enfim. Ó. Vou intercalando ali. Puxar mais. Que eu vou deixando. Que é onde vai ter a outra moita já aqui na frente, né? Então eu vou... Que vai ser a parte escura. Até aqui a parte do chão, ó. Que é depois onde a gente vai ter a... A parte da estrada iluminada. Que a estrada vai estar só iluminada lá no fundo. Que na verdade esse é um quadro de contraste, né? Como eu falei no início aqui. Contraste entre luz e sombra. Um estudo entre luz e sombra com tinta acrílica. Na paisagem. Ó que bacana. Poderia fazer um quadro mais complexo, mais demorado. Mas não. Prefiro fazer alguma coisa que está na minha zona de conforto. Pra poder dar uma explicação mais abrangente pra vocês. Ó que bacana. Deixa eu saltar mais aqui. Vou deixar ela maiorzinha aqui. Aí, beleza. Deixar ela mais irregular. Vamos ficar muito certinho. Ok, ok, ok. E agora vamos começar a fazer as copinhas. Deixa eu tirar aqui e dar uma limpadinha desse pincel. Falei que ficou uma... Opa! Um borrãozinho de tinta aqui. Deixa eu... Esticar. Por que eu estou fazendo nesse sentido? Porque a luz está vindo daqui, ó. Tá? Então as copinhas serão nesse sentido também. Agora eu vou pensar... Pegar aquele velho pincel conhecido de vocês de copinha, ó. Que é o Condor 225, número 10. Vou pegar o verde inglês. Praticamente puro aqui. Só um pouquinho contaminado. E vou começar as copinhas aqui, ó. Ó. Puxando o degradêzinho. Por que nesse sentido? Novamente, por causa da luz. Vocês entenderam agora? Porque tem a parte mais escura ali, ó. Por causa disso aqui, ó. Deixa um vazadinho já ali, ó. E já venho pra cá, ó. E aí eu vou emendando depois, ó. Venho trazendo ele aqui, ó. Ó como já fica o formatinho ali. Emendando na parte clara, tá vendo? Estou pintando meio longe da tela para não ficar na frente da câmera. Eu estou sem... Sem apoio no braço. Apoio nenhum. Então às vezes o pincel dá até uma tremidinha. Mais um estranho não, tá? Importante que o professor já está habituado a fazer as copinhas aí. Aí ela sai. Independente de estar longe ou estar perto. Olha lá. Ó. Ó. Aqui. Puxando. Tá vendo? Degradezinho, ó. E emendando na montanha, ó. Ó. Como vai ficando legal. As partes escuras. Você pode ver que na parte clara eu não estou fazendo nada. Que depois eu vou entrar com outra pincelada ali para dar o formato da montanha. Só na parte escura mesmo, tá? Olha que bacana que fica. O degradêzinho, tá vendo? Eu já vou pegar uma... Eu vou misturar um pouco de verde e verci aqui no... No verde inglês. E ó. Já vou fazer uma moitinha mais apagada. Uma que está mais na sombra ali, ó. Ó. Para já dar uma diferenciação. Diferenciação não sei se está certo, mas já dá... Já diferenciar. Pronto. Diferenciação é uma coisa meio estranha, né? Acho que eu errei no português aqui, hein? Errei feio. Agora me perdoe. Mas para dar uma diferenciada. Pronto. Acho que agora está certo. Professor. O senhor está assassinando a língua portuguesa, hein? Olha que bacana. Muito legal, né? Muito show de bola. Vou fazer uma simulação aqui. Já. Nossa. Tanta gente já pegou no meu pé, porque nos primeiros vídeos eu falava muito show de bola. Eu até reconheço mesmo que eu exagerava um pouco. Mas era o começo, né gente? Estava começando junto com o professor Marcos Zanelli. Ficava empolgado. Queria agradar. E aí acaba cometendo alguns erros. Olha aí a montanha que bacana que está ficando. E agora não, né? Não que a gente não erre. Mas nos policiamos mais, né? Tomamos mais cuidado e tal. Esse tipo de coisa. Aqui também eu já vou jogar um verde contaminado. Verde inglês com um pouco de verde versi. E é para não ficar tão claro. Vai ficar um pouquinho mais curto, está vendo? Ótimo. Está bem seco já, hein? Não tem problema. A gente puxa o degradê. Mesmo assim. Vai dosando o peso da mão. E vai puxando. Então vocês podem ver que tem várias nuances de verde na montanha já, né? Não fica só aquela... Só aquela... Um tom só de verde, né? São as mesmas cores, só que distribuídas de maneira diferente. Então isso ajuda muito. Aqui eu vou subir um pouquinho aqui. Vou deixar um vazadinho, ó. Para dar um charme ali, está vendo? Ali eu vou até jogar um pouquinho mais de claro. Para dar uma diferenciadinha, ó. Como se estivesse pegando uma luz lá na ponta e aí vem morrendo aqui, ó. Como se fosse uma outra montanha dentro da montanha, está vendo? É uma montanha... Uma montanhazinha, um morrinho cheio de partes claras. Agora eu vou pegar um outro pincelzinho aqui. Deixa eu ver um cara legal aqui para eu pegar. Pode ser esse daqui. Vou pegar o verde inglês. Agora eu vou fazer pinceladas nesse formatinho aqui, ó. O verde inglês. Pincel chato, tá? E agora se eu falar para vocês que eu nem sei qual é a referência desse pincel, porque já pagou, mas é um pincel chato da Condor. Se você tiver um pincelzinho chato da Condor, da Tigre ou qualquer outra marca, sendo de cerdas macias e estando juntinhas, dá para fazer esse jogo de luz aqui, ó. Está vendo? Onde eu não fiz as copinhas, eu jogo dessa forma aqui, ó. para dar aquela impressão de que é morro mesmo, ó. Olha lá como é que fica, está vendo? Olha como vai ficando bacana, ó. E por que nesse sentido? Vou repetir novamente. Porque a luz está vindo daqui. Professor, mas vai ficar tudo verdão assim? Não, depois eu intercalo um tom um pouquinho, tipo um amarelo lá, por aí, para dar uma quebrada, como se fosse uma terrinha ali. Mas por enquanto, só vamos no verde. Olha lá, que bacana. Vou dar uma quebradinha aqui. Fica no formatinho da montanhazinha ali, ó. Agora aqui, mais perto da base, já vou esticar um pouco mais, quase que na horizontal aqui, ó. Está vendo? E deixa sobrando um pouco de tinta, porque essas marcações que ficam legais também, ó. Tinta sobrando na tela. Olha que legal que ficou a nossa montanha lá no fundo. Deixa eu ver se dá para intercalar já um pouquinho de... Ah, vou pegar aqui um steel. Deixa eu ver. Misturar um pouquinho de steel. Steel de grêm pardo. Amarelo lá, por aí. Vamos ver se eu faço um tom aqui que fique agradável. Deixa eu ver se vai ficar legal. Se não ficar, eu não vou jogar, não. Acho que ficou, hein. Vamos lá. Só de leve aqui em algumas partes. Deixa eu ver. Tipo aqui, ó. Só para dar uma quebradinha bem suave. Nessas nuances de verde. Bem por cima aqui, assim, ó. Aqui embaixo eu já vou clarear um pouquinho mais, ó. Então, quem olha depois, pensa que... É um vasadinho de terra ali, ó. Está vendo? Bem de leve. Tinta acrílica, né, galera? Permite a gente fazendo isso... Que é uma tinta com alto poder de secagem. Ela seca muito rápido. Já vou aproveitar, né, que eu estou nessa vibe aqui. Vou pegar o amarelo Nápoli praticamente puro agora. Eu vou fazer a parte iluminada aqui da estrada, ó. Que vai ser aqui no fundo, ó. Ó, o Nápoli está até um pouquinho sujo. Ali não tem problema. Depois eu vou jogar mais luz, ó. Mesmo pincel, está vendo? Aqui eu vou emendar daqui a pouco. Deixa eu jogar mais Nápoli aqui. Amarelo Nápoli. Eu vou vir até aqui mais ou menos, ó. Vou pegar mais Nápoli aqui. Espera aí. Que vai ser a parte clara. Depois vai ser mais escura essa outra parte aqui da frente. Para justamente dar o contraste. Que eu falei para vocês lá no início. Então, Nápoli de novo. Bem de leve. Professor, está usando alguma coisa na tinta? Não. Está pura. Outro dia alguém perguntou para mim. Ah, você está falando em terceira pessoa de você mesmo? Não é. Porque às vezes eu falo como se alguém estivesse perguntando. Então, a pessoa perguntaria falando. Professor, você está usando? Então, aí eu faço dessa forma. Eu sei que pode parecer meio doido. Mas, de fato, eu sou meio doido mesmo. Então, não tem problema. Ó, que bacana que ficou. Agora eu vou aproveitar aqui o estilo. Porque eu sempre falo. Vou repetir aqui de novo. Você não pode deixar morrendo seco assim, ó. Você tem que fazer de uma forma. Em que o mato. Ali, ó. Parte da montanha. Ó. Ela penetre no solo. Mesmo na claridade. Ó lá. E é assim que você faz isso, ó. Suavizando ali. Está vendo? Porque se você não fizer isso. Fica aquela linha. Demarcando o negócio ali. Fica meio estranho, né? Ó, aqui já não. Aqui já dá a impressão de que tem umas pedrinhas. Tal. A gente joga uma luz ali. Está vendo? É assim que funciona. Se não fizer dessa forma, a galera não fica legal. Entendeu? Eu já vou colocar uma sombrinha. Que depois vai escurecer aqui, né? Então vai ficar mais escuro aqui. E aquela parte lá no fundo mais clara. Agora aqui, ó. Já aproveitando. Eu fiz ali com o estilo, ó. Já jogo ali como se fossem umas pedrinhas, ó. Não dou. É... Não fico detalhando muito porque está lá no fundo, tá? Então se está lá no fundo, eu não preciso ficar acertando muito. Porque aí dá já o lance da profundidade, ó. Olha que bonitinha a pincelada, ó. Está vendo? Formato luz e sombra, galera. Falo bastante aqui no canal sobre isso, ó. Aqui uma pinceladinha mais... Ó, já dando mais um voluminho ali. Está vendo? Olha que bonitinho que ficou. Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós já vamos partir para essa vegetação de cá. Que vai ser escura. Já vou deixar aqui para depois a gente começar a trabalhar o solo. Está bom? Vamos lá. Bom, galera. Agora eu estou misturando aqui o verde versi com violeta. Por quê? Eu vou fazer já um fundo, ó. Bem escuro aqui. Está vendo? Porque aqui já é para dar o contraste, né? Que eu falei desde o início aqui do vídeo. Esse é um vídeo de estudo de contraste entre luz e sombra na tinta acrílica. Então aqui eu já vou fazer, ó. Aquele formatinho ali. Vai ser uma moita aqui, né? Estou carregando bem na tinta, tá? E vou... Ah, bem escurão, professor. Bem escurão. E depois eu vou jogar a luz aqui por cima, né? Vou deixar um vazadinho também já para ficar um charme. E aqui eu já vou arredondando, ó. Vou arredondando e já vou fazer o mesmo esquema que eu fiz ali na montanha, tá? Aqui, ó. Parte de baixo, ó. Eu já coloquei um pouco mais verde versi e menos violeta. Está vendo? Aqui, ó. Assim, tal. Já vou... Misturar um pouco mais aqui. Já vou fazer um verde bem... Bem escurão aqui, ó. Mas... Mais claro que o fundo ali, ó. Verde inglês misturando ali com... O... Verde versi e também... Com um pouco do... Violeta. O professor está dando umas bugadas para falar porque eu estou parando para pensar, tá? Sempre falo isso aqui. Quando eu estou narrando os vídeos do professor Marcos Veneres, é mais fácil. Porque aí eu só narro, né? Aqui como tem que narrar... E tem que pintar ao mesmo tempo... Às vezes o professor dá uma bugada. Ó. Manchando tudo. Ó. Então, eu estou trabalhando com três cores aqui, tá? Essa parte que está mais escurona aqui é que entrou mais violeta. Com verde versi. E aí eu misturei aí no meio dessa gororoba toda um pouco do verde inglês. Aqui eu venho assim, ó. E já vou delimitando aqui onde vai estar... Morrendo aqui a parte da grama. E onde vai ser terra, tá? Jogar mais verde versi aqui. Ó. Esse é o mesmo esqueminha que nós fizemos lá no fundo. Deixando bem solto aqui. Eu já vou adicionar um pouco mais de violeta. E vou fazer uma moitinha aqui também, ó. Vocês vão ver como vai ficar bem soltinho aqui. E ó como você já começa a perceber o contraste. Tá vendo? Vocês vão ver na hora que eu fizer o chão. Que bacana que vai ficar. Intercalando tudo aí. Eu falo assim como se eu estivesse fazendo ao vivo, né? E é gravado esse vídeo. Então eu falo assim, ah, vocês vão ver como vai ficar. E se a pessoa quiser, ela só adianta o vídeo e já vê como ficou, né? Eu sou viagem, né? Mas faz parte do contexto. Vamos lá misturar com o verde agora. Aqui eu vou pegar verde inglês, colocar aqui do lado. E agora eu não quero contaminar com o... Deixa eu pegar o verde... Verde ver se... Eu não quero contaminar com o violeta. Então eu separei as duas cores aqui do lado. E vou começar a trabalhar com elas aqui. Agora vem novamente o nosso pincelzinho de copinha. O Condor 425... Ou 425, não, perdão. 225, número 12. Número 10. 225, número 10. Vamos começar com o verde. Ó. Já fazendo a copinha ali. Descendo com ela. Ó, aproveitando que o fundo tá molhado. Tá vendo? Ó o contraste. Por isso que eu fiz bem escuro, tá? Que depois quando você joga a luz aí que dá uma clareadinha, né? Pra dar contraste mesmo ali com a parte do fundo. Eu já dou uma soltadinha. Eu já dou uma soltadinha, ó. Solto a mão pra ela ficar com o aspecto mais de moita, né? O matinho caindo e tal. Aqui embaixo. Já posso dar uma clareadinha um pouco melhor, ó. Como se estivesse pegando um pouco mais de claridade ali. E agora eu vou surfando aqui na imaginação, tá? Ó. Tá? A água eu já vou gastando, ó. É aquela ali que eu não clareei tanto pra não... Não bater... Não igualar com o fundo. Só que agora aqui eu já posso dar uma clareadinha nela. Então não é porque tá na sombra que vai tá tudo escurão, né? Pode ter umas partes ali pegando luz, tá vendo? Então a gente vai intercalando ali os verdes. Ó como já fica diferente, tá vendo? Vários tons de verde no único local, ó. Olha que bonito. E agora eu vou até pegar o amarelo indiano aqui. Dá pra começar a dar uma... Uma diferenciada ali naquela moita aqui que eu vou fazer agora. Vou pegar escuro de novo e vou acrescentar o indiano. O indiano já dá uma... Ajuda a dar uma queimadinha também. Vai dar um tom um pouco diferente ali, quer ver? Ó, bem de leve, ó. Já percebe que ele já ficou um verde mais mastigado. Um verde mais... Mais denso, né? Ali, ó. Também, ó. Tá vendo? Ó. Ó que bacana. Ah, professor, eu consigo fazer isso do dia pra noite? Não, mas treinar consegue. Sempre falo. Se treinar, vai longe. Ó. Ó que bonitinho. Ó que contraste legal lá pro fundo, tá vendo? Aqui também, ó. Vou trazendo pra cá. Apartando ali como se fosse uma outra moita. E na medida que vai chegando aqui no solo, eu vou deixando a pincelada mais horizontal. Eu vou fazer um matinho solto também, pra dar um charme. E aqui eu vou deixar essas lacunas aqui, depois eu posso jogar um outro tipo de vegetação aí no meio. Tá vendo? A medida que vem pra cá. Jogar mais amarelo indiano, ó. Como ela já ficou um verde mais... Mais denso, mais amarelado aí. Olha que bacana. Tá vendo? Ah, quero intercalar? Quero colocar uma luz em algum lugar? Dá pra colocar, ó. Pega aqui no pincel, ó. Ó. Uma luzinha de leve, ó. Mas não é meu propósito iluminar toda essa parte, entendeu? Só vou dar um volume, não vou ficar jogando muitas camadas de tinta, porque na verdade eu não quero isso, tá? Eu quero justamente esse verde aí que vocês estão vendo. E essa é uma tela da minha zona de conforto. É uma tela de copinhas. Então você pode ver que com esse pincelzinho aqui eu pinto a tela inteira, né? Ah, quero liberar um pouco mais aqui, ó. Deixar mais soltinho, ó. Dá pra fazer também, ó. Pegar na pontinha dele, quer ver? Vou pegar mais tinta aqui, ó. Vem aqui, ó. Ó lá. Eu solto um pouco mais a pincelada. E vou deixando ali. Já emendo com a outra aqui. Já jogo pra cá, ó. Olha como é que vai ficando. A ideia é contraste entre luz e sombra. Então o propósito é justamente esse que vocês estão vendo aí, ó. Deixar com volume. Aqui eu não vou chegar até o final, porque depois eu vou ter que intercalar o solo e fazer os arremates, né? E agora eu vou fazer essa outra parte. Essa outra parte, na hora que eu fizer a parte escura, eu já vou jogar um outro tipo de tom diferente aí pra vocês verem. Vai ser no verde, mas vai ser um verde mais queimado. Galera, eu falei que eu ia fazer essa parte aqui de vegetação, mas não vai dar não. Eu vou ter que fazer primeiro o solo aqui, porque depois eu vou jogar a vegetação por cima, ó. Então essa é a parte escura do solo. Eu tô jogando uma misturinha aqui de terra de siena. Deixa eu ver que terra de siena que é essa que eu peguei aqui, que acho que é queimado. É terra de siena natural, perdão, com um pouquinho de estil e um pouquinho de ocre, ó. Eu vou jogando, então quer dizer, vai ser uma parte de sombra, né? Ó, vou intercalando ali com a parte de luz. E à medida que vai chegando perto aqui, ó, quando eu falei que eu tenho que fazer a junção, vou deixando pra eu intercalar com uma cor mais escura. Tá aqui, ó. Então, lembrando, terra de siena natural, um pouco de ocre e estil de graem-pargo. Esse estil de graem-pargo eu já usava, né? Usava já, né? Sempre usei, gosto dele na... Na óleo. Aí uma colega comentou aqui, depois se a pessoa que comentou tiver, eu não lembro o nome dela agora. Ela comentou, professor, compro estil, estil é maravilhoso. E de fato, é uma cor maravilhosa. Só que eu não tinha achado e agora eu encontrei. Então, já tratei de comprar, porque o estil de graem-pargo é uma cor muito boa, ó. Ó. Lembra que eu falei pra não deixar seco, ó? Ali, ó. Peguei um outro pincelzinho agora, peguei um pouco de ocre, um pouquinho de amarelo napoli. E, ó. Pra não ficar seco ali, ó. Intercalar a luz, né? Que a luz vem e vem fazendo uma... Tudo no horizontal. Deixa eu deixar bonitinho aqui. Cercar a pinceladinha, ó. Ó como já suavizou. Agora nós vamos fazer o seguinte. Limpar o pincel aqui. O que eu vou usar pra fazer essa junção aí com o mato? Eu vou mostrar já pra vocês. Será que o professor se atrapalhou um pouco aqui pra limpar o pincel. Vou pegar o violeta. Jogar daqui. Um pouco de estil. Colocar um pouco de terra de siena também. Vou fazer um marrom bem escuro. Ó. Ó que bacana. Já vou começar a trabalhar aí pra intercalar o mato aqui, ó. Lembra o que eu falei? Ó, a diferença aqui já começa a aparecer ali. A gente não pode deixar o negócio morrendo seco ali, galera. Não pode, pode ser alguma, tá? Deixa eu ficar de um jeito que eu não apareça na frente da câmera, né? Aqui, estica. Já vou começar a dar um volume aqui também. Não tem problema ficar manchado. Porque como é tinta acrílica mesmo, daqui a pouco ela seca e eu acerto aqui por cima. Ó. Agora eu vou pegar aqui o vermelho. Vermelho, não, perdão. O verdinho. Ver se, ixi, ver se já secou aqui. Ah, não. Tem uma parte aqui que não tá seca. E em cima dessa parte aqui, ó. Eu já vou jogando o mato, ó. Eu vou fazer umas copinhas aí dali. Vai intercalar com o solo. Ó. Ó como vai ficando já bonitinho, tá vendo? Vamos lá rapidinho antes que seque. Seque. Pegar o matinho. Fazer o matinho aqui. Mais ou menos a mesma cor ali. Já tá um pouco mais claro, mas não tem problema. Deixa eu escurecer daqui. Um pouquinho de amarelo adiante também. Em cima daquela parte. Ó, ó, ó. Isso que é importante, ó. Fazer com que ela penetre no solo, ó. Ó. Não tava assim. Agora, agora sim. Não deixar seco. É um caminho, ó. Já ficou o matinho fazendo parte ali do solo, tá vendo? Tá vendo? Um pouquinho, escorregando aqui. Ó, como já ficou mais natureza, tá vendo? Se a gente não faz isso, galera, não vai. Fica artificial. Deixa eu marcar mais o solo aqui agora. Jogando um pouco mais de claridade. Agora eu já tô jogando um pouco mais amarelo ócreio aqui por cima dessa mistura. Ó, deixo falhado ali. Tirando algumas marcas, colocando outras. Fazendo o solo agora um pouquinho mais manchado, né? Agora sim, ó. Ela foi penetrando ali no solo. Ó, como já ficou bem diferente, tá vendo? Pintar, galera, é um exercício também de um pouco de paciência, né? Às vezes a gente quer fazer muito rápido, quer ver logo o final das coisas. E aí acaba atropelando alguns processos. E não dá muito certo. Ó, jogar mais Nápoles aqui. Aproveitar que ele já tá secando. Colocar um pouco mais de Nápoles puro aqui, ó. Já pra dar uma luz lá no fundo, ó. Eu não vou até o final ali, só deixo a luz falhando, ó. Misturo um pouquinho aqui de um outro mais escurinho. Faço umas marquinhas lá no fundo. Explorando a secagem da tinta acrílica, ó. Ó, marcadinho. É isso aí, ó. Vai dar uma acertadinha, puxa a outra. Deixa marcado, deixa falhadinho. Agora vamos fazer uma coisinha aqui. Que geralmente eu faço na óleo. Vamos arriscar aqui também. Dar umas marcadinhas nesse solo aí. Pra dar um pouco de profundidade. Vou pegar aqui. Um pouquinho daquela misturinha escura que eu fiz aqui, ó. Com o steel, com um pouco de violeta. Vamos bem de leve aqui. Ver se vai ficar bom. Se não ficar, eu apago. Mas vai ficar assim. Ó. O óleo é mais fácil, né? Já tô acostumado com o peso da mão. No acrílico não, né? Aí já vou manchar. Vou dar umas manchadinhas aqui. Se tivesse... Dando uma... Se tivesse o barro marcado aqui no chão. Uma leve sujeirinha ali no solo. Olha que bacana, ó. Trabalhando com o tempo da secagem da tinta. Vou jogar umas... Esturebinha aqui. Um pouquinho mais escuro. Pra simular umas pedrinhas. Depois a gente joga a luz. Jogando fundo, né? A gente joga um pouquinho de luz aqui. Vou escurecer um pouco pra cá também, ó. Tudo com violeta, tá? Misturando violeta e um pouquinho de... De terra de siene. Natural. Tinha falado queimada, mas não era. Natural. Ó. Ó como já fica diferente, tá vendo? Como já dá um outro aspecto no quadro. É isso aí, galera. Vamos colocar uma luzinha de leve aqui agora. Com terra de siena. Um pouquinho de ocre. Uma misturebinha aqui na palheta. E aqui... Deixa eu ver. Ainda não ficou muito claro, não. Ficou escuro. Ó. Eu respeito aquela linha que eu fiz ali, tá vendo? Não passo por cima da parte escura, ó. Eu deixo ela marcada. O solo fica marcado, ó. E vou preenchendo. Na hora que eu jogar outra parte ali... De... De vegetação, aí ela... Ela aparece. Aqui eu tinha feito como se fossem umas pedrinhas, né? Marcar aqui. Como se fossem uns pedregulhozinhos ali, umas pedrinhas, cascalhozinhos ali, ó. Vai ficar marcadinho, tá vendo? Só uma pequena pontinha do pincel, ó. Opa! Errei. Daí saiu fora do... Contexto. Já vamos acertar ele aqui, já. Pronto. Rapidinho. E ali também, na ponta, né? Aqui nós estamos colocando umas pedrinhas. Colocamos umas mais claras aqui, ó. Os toquinhos aqui de claro, ó. Como se estivesse ainda intercalando ali, tá vendo? Ó como fica bacana. E eu vou olhando e vou acertando, tá galera? Vou colocando. Não tem... É percepção artística aqui, ó. Quer colocar uma falhadinha ali, quer dar uma consertadinha aqui. É isso. Colocar mais nápoles aqui. Eu vou deixar mais lisinho. Bom, já deu uma intercalada legal. Agora eu vou jogar essa outra... Agora sim eu vou jogar essa outra parte escura aqui. Bom, galera. Vou começar agora aqui. O fundo. E eu já vou fazer o fundo e já vou fazer a vegetação da árvore. Dessa maior. Porque... Eu quero aproveitar antes da secagem. Então tá aqui, ó. Pegando verde, ver-se com violeta. Permanente escuro. Também vai ser bem escurão aqui, tá? Detalhe, ó. Já vou dar umas falhadas assim, ó. Tá vendo? Pra já deixar bem... Bem bacaninha aqui, ó. As falhadinhas lá no fundo. Aqui, assim, né? Mais espivetada, mais solta, ó. Passando um pouco ali por cima. Vamos dar bastante volume aqui. Essa árvore já vem aqui. É uma moitona grande. Uma árvore grande, né? Então eu vou... Já fazer o fundo. E já vou logo em seguida. Ó, a medida que ela chega aqui, ó. Saio. E aí eu já começo a encolher um pouco, ó. Porque senão ela vai encontrar com a outra ali. Eu não quero isso, né? Aqui também, ó. Deixa eu pegar um pouco ali no caminho, ó. Então ela vai ser bem... É uma das protagonistas aqui. Tanto que eu vou mudar um pouco a orientação aqui do verde nela. Vou colocar um verde mais misturado com laranja. Vai ficar numa cor bem legal. Ó, que escuro. Ó o contraste lá no fundo. Era isso que eu queria explorar. Explorar nesse vídeo aqui com vocês. Ó. Bacana. Então aqui eu vou deixar. Que aqui vão vir outros tons, né? Vai vir outra moitinha. Que eu vou fazer o... Um barranquinho aqui também. Ó. Feito isso. Galera. Vou tirar de ser esse pincel. Vou lá. Meu pincelzinho de sempre. Velho. Conhecido. Condor. 225. Número 10. Vou colocar aqui. Laranja. Vou colocar. Verde inglês. Ah, não. Verde inglês é claro. Não tem problema. Laranja vai queimar aí. Vou colocar. Ah, maré miliano eu já tenho aqui. Então eu vou fazer um tom agora aqui. Misturar um pouco com o verde versi. Fazer um tom. Um ferrugem. Um laranja queimado aqui, ó. É pra jogar por cima dessa mistureba aqui, ó. 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 Você vai falar. Nossa, professor. Que tom escuro. Vou intercalando um pouco mais de laranja aqui, ó. Que bonito, ó. Parece uma vegetação queimada, ó. E vou intercalar uns verdes aqui no meio, tá? Vou intercalar uns verdes mais escuros aqui também. Pra justamente... Pra gente não ficar só no verdão, né? Só no... No... No tom de verde na paisagem inteira, ó. Tá vendo? Vou intercalar várias boitinhas aqui, ó. Misturando aqui. Olha que bacana. Lembrando que eu tô fazendo a copinha nesse sentido por causa da luz. Olha que bacana. Vou pegar um verdinho aqui, ó. Tá vendo? Mãozinha do professor vai trabalhando ali. Mãozinha, né? Olha o tamanho da mão. Mãozinha. Beleza. Mania de falar as coisas no diminutivo. Ó. Que eu vou escurecer um pouco mais. Esse tom de verde. Porque aqui é uma parte mais de sombra, né? Mas, ó. Eu já faço um vazadinho ali, tá vendo? Olha que bonitinho que fica. Tem que se atentar a essas coisas na hora de pintar, tá? Vou fazer uns vazadinhos também. Vamos claguear mais aqui. Ó o laranja misturado com... O verde inglês. E um pouquinho do verde ver si. Ó que bonito, ó. Olha que tom malucão, ó. Tá vendo? Olha que legal que vai ficando. Ficando uma árvore mais... Mais queimada, né? A vegetação mais envelhecida. E tem, né? Olha quantas cores. Quantas informações de cores. Nós estamos colocando uma única árvore. Parte... Mais clara. Parte mais escura. Mas sem a incidência de uma luz muito forte. Por quê? Porque a ideia, justamente... É explorar o contraste aqui, né? Você lembra que eu tinha falado desde o início? Posso até depois jogar uma luzinha perdida. Fazer uma fuga de luz. Mas eu não vou iluminá-la. À medida que vai baixando aqui, eu vou dispersando mais a pincelada. Tomar cuidado para não deixar tudo intercaladinho, né? Porque, ó... Eu fiz decidinho assim. Então, eu já vou corrigir isso. Tá vendo? Aí, como que eu corrijo, ó? Corrijo intercalando alguém aqui, ó. Para quebrar... Aquela sequência ali, ó. Pronto. Já quebrou. Já ficou diferente. Se deixar... Fica tudo certinho. Aí, você pega um esquadro e você mede minha tela. Aí, não pode, né? Aqui, a gente vai arredondando a pincelada. Vou colocar... Eita! Acabou pegando um pouco de violeta ali, mas eu já limpei o pincel. Vamos colocar mais vegetação aqui. Alaranjada, queimada. Essas aqui que estão saindo aqui. Intercalando. Arredondando. Deixando falhado. Olha como já está secando rápido. É isso que eu quis fazer já de uma vez. Que eu sabia que... Ela já ia secar. O tempo também está quente aqui. Está chovendo em São Paulo. Mas, ao mesmo tempo, o tempo está quente. Sabe? Fez um dia de sol hoje. E agora, a noite, está chovendo um pouco. Então... Está abafado. Aí, a tinta seca rápido. Quando você não usa... Nada para retardar a secagem. Ideal para mim, né? Estou aqui fazendo o passo a passo em uma levada só com vocês. Mas... Tem que dosar o peso da mão. Aqui eu vou deixando. Está vendo? Essa árvore já ficou bem estilosa. Olha que diferença dessa para essa. Está vendo? Essa daqui está mais só no verde, né? Aqui eu já quis trazer um outro tipo de informação para vocês. A ideia aqui do canal é essa. É sempre trazer, às vezes, mais do mesmo, mas repaginado, né? Para você olhar e falar assim... Nossa, que bacana. Tem informação diferente aqui. Que nem eu falo do professor Veneli. Ele pode pintar 300 quadros de rosa. Sempre estaremos aprendendo alguma coisa nova nos quadros dele. E a paisagem é a mesma coisa. Posso fazer 300 quadros de paisagem aqui. Eu sempre vou estar falando de alguma coisinha diferente. Sempre tem um assunto diferente para a gente falar. Ainda mais agora explorando a tinta acrílica. Nossa, que maravilhoso. Aqui está bem... Já está bem cheinha. Se fosse em condições normais de temperatura e pressão, eu ia jogar mais luz aqui e tal. Mas não é o caso, tá? Não é o caso. Porque nós estamos trabalhando com sombra. Porém, se eu quiser colocar um perdidinho de luz aqui, ó. Bem de leve, bem discreto, ó. Até cabe, ó. Vou pegar mais verde inglês aqui. Misturar bem. Como se tivesse uma luzinha de leve, ó. Intercala as copinhas, tá vendo? Coloca um pouco de luz ali, ó. Bem discreta, tá? Posso soltar um pouco mais aqui, ó. Deixar um vazadinho lá em cima, ó. Olha que bacana que fica. Tá vendo? Aproveitando. Vem aqui, joga o outro vazadinho. Arredondando, ó. Já fica mais a torebinha também, né? E acompanhando o raciocínio, aqui como se tivesse um vazadinho indo pra lá, ó. Olha como fica legal. Beleza? Feito aqui, eu vou fazer o seguinte agora. Nem tinha pensado nisso, mas acabei pensando agora. Vou pegar uma misturebinha aqui, terra de siena, bem discreto. Um pouquinho de oca, aproveitar que tá aqui na palheta. E vou levemente aqui, ó. Nessas partezinhas mais escuras, simular como se tivesse uns tronquinhos aqui, tá vendo? Uns galinhos, perdão. Tronco não, né? Ó. Os galinhos passando ali. Por que que eles não estão iluminadão? Iluminadões, porque eles estão na sombra. Eu não posso falar iluminadão, porque depois na tradução pra outros países, não sai de forma correta. Eu tenho que falar iluminado. Por que que eles não estão iluminados? Porque eles estão na sombra. Ó. Vou abrindo, tá vendo? Eu fiz pra cá e pra cá, seguindo o formato da árvore. Tomar cuidado pra não passar por cima das moitas, né? Aí aqui eu dou um pouco mais, deixei eles um pouco mais grosso, ó. E vamos lá pra parte de cima aqui, ó. Opa, deu uma tremidinha agora, hein? Sem equilíbrio, sem apoio da mão. Pá. De vez em quando, pá. Tem que ser bem na ponta do pincel. Olha que bonitinho que ficou. Posso até colocar um aqui também, ó. Como se daqui fosse uma... Um pequeno arbusto, ó. Tirar o aspecto de moita, tá vendo? Olha que bonitinho. Agora nós vamos fazer essa parte aqui, pra já finalizar e jogar algumas... Alguns toques aí de luz na tela. E nós vamos terminar daqui a pouquinho. Bom, galera. Vamos lá de novo, ó. As ultramar. Um pouco de... De verde e verciê. E um pouquinho de... Violeta. Vou aqui nessa parte escura ainda, ó. Vou complementar aqui, tá? Só que essa vegetação, eu já irei fazê-la mais parecida com a outra ali. Porque nesse formato, né, de... Nessa tonalidade eu só quis a árvore, entendeu? Essa daqui já vai ser uma vegetação pra separar também o que é a árvore, né? Nesses tons que nós fizemos aí, do restante da vegetação. Então, aqui, ó. Venho aqui, né? Vegetação. Eu já vou deixar assim. Aqui eu vou dar uma esticada. Ela vai vir até aqui, mais ou menos, ó. Eu já vou fazer assim, já. Vai. Por isso que eu tive que fazer o... O chão ali, ó. Porque ela é a parte que cobre, né? O chão. E aqui eu já vou misturar separadamente aqui. Aproveitar um pouco o verde inglês. Ó. Que aqui já é uma leva de chão, ó. No escuro, tá vendo? Depois eu jogo um pouco de luz, mas, ó. Dá pra fazer uma grama aqui, ó. Vou ter que calar, jogar um pouquinho mais escuro aqui. Pra dar volume. E aí eu já vou vir trabalhar com o nosso pincelzinho ali. Olha que bacana. E tinta acrílica da boa. Galera. Bora lá compartilhar os vídeos, hein? Ajudar os professores aqui. O Eduardo Meceneiro e o Marcos Vermelho. Aqui no nosso canal, tudo gratuito. Feito com muito amor e carinho. Explorando vários temas. E tudo, tudo, tudo de graça. Ah, vou ajudar esses professores. Como é que eu ajudo esses professores? Compartilhando nossos vídeos. Falando da gente nas redes sociais. Com seus amigos. E também se inscrevendo no canal. Sempre. Tá aqui. Condor 225. Número 10. Pegar verde versí com o verde inglês. Fazer aqui um verdinho bacana. Escuro. E, ó. Olha ele aqui, ó. Já se destacando ali da nossa digníssima árvore. Vocês não viram. Fora de cena aqui. Eu meti a mão no pincel. Peguei meio na parte das cerdas. Minha mão tá tudo suja de tinta. Ai, professor. Professor Eduardo Meceneiro. Que fala de si próprio na terceira pessoa. Olha isso que bacana. Eu tenho problemas. Mas também tenho soluções. Ó. Aqui. Eu adoro bater esses papos aleatórios com vocês, sabia? Eu acho que fica mais descontraído. E eu faço isso naturalmente. Não faço a barra não. É meu jeito mesmo. As pessoas que fizeram aula comigo no passado sabem. Professor. Nunca uma aula era igual a outra. A gente sempre se distraía muito. Batia muito papo. Uma baita confraria. Tá aqui. Tá vendo? Que eu já vou esticar. Vou dar um formato diferente. Vamos jogar mais. Opa. Vai ficar iluminado? Não vai não. Vou trazer você aqui pra... Um tom mais escuro, meu amigo. Olha que bacaninha. Que vai ficando. Agora que eu tenho que escurecer mais. Deixa eu deixar bem escurão mesmo. Porque é aquele da ponta, né? Vou jogar uma... Uma contraluz aqui. Isso. É justamente um verde mais escuro, ó. Eu só vou dosando a mão entre o verde versi e o verde inglês pra obter esses valores tonais aí, tá? Ó. Intercalando, acompanhando o sentido, né? Pra cá. Eu vou... Aqui assim, ó. Aqui. Ó. Vou dando volume. E tal. Aqui também. E já fazer caidinha aqui assim. Uma moitinha. E já é mato mesmo, né? Aí já não é moita. Olha que bacana, galera. Que está ficando... O nosso quadro cheio de contraste aqui. E luz e luz e de sombra na tinta acrílica. Estou curtindo, hein? Espero que você também esteja. Se curtiu, deixa aí nos comentários. Ajuda esse humilde professor que vos fala e que pinta essas telas com muito carinho pra vocês. Que bacana, hein? Olha. Que bacana, hein? Menos tons. Vamos colocando aqui. Vamos colocando aqui. Pontinha de pincel. Uma escala bem discreta. Aqui não vai ter nada de galho, porque aí é uma parte de uma vegetação, né? Mais umas moitinhas. Deixa eu iluminar um pouquinho mais aqui. Olha como separou bem essas daqui, ó. Da de cima ali. Tá vendo? Beleza. Deixa eu vir aqui do outro lado. Jogar também um pouco desse tom aí que eu estou usando. Pra dar uma equilibrada na tela. Que já secou, ó. Mas dá pra fazer um degradê, ó. Com o pincel seco. Tá vendo? Até bom, porque aí eu já até mostro isso também. Como é que a gente faz quando o fundo tá seco, ó. Por isso que eu falo que às vezes você tá aprendendo a fazer copinha, dá pra fazer com o fundo seco, ó. Ó. Tô jogando um pouco dos valores tonais daqui pra cá. Justamente pra dar um equilíbrio de tons. Ó. Vou soltar um pouco mais aqui. Ficou faltando um pouquinho disso aqui. Mais solto. Né? Como se tivesse uma... Uma luzinha discreta ali. Eu fiz ela bem escura, mas ó. Deixa eu jogar aqui. Como já ficou bem bacana. Olha o destaque que tá dando a parte lá clara lá do fundo. Agora nós vamos entrar com alguns arremates aqui pra gente finalizar a nossa tela. Tá bom? Bom, galera. O que eu vou fazer agora pra finalizar a pintura, ó. Tô pegando um pincelzinho normal aqui. Um pincelzinho redondo. Eu vou pegar um verde inglês puro. Em alguns pontos eu virei aqui, ó. E vou dar uns pequenos toquezinhos assim, ó. Pra enfatizar um pouco mais essa parte do vazado. Pra ficar mais clara. Ó. Bem na pontinha do pincel, tá vendo? Pra que isso? Pra ficar... Dá mais contraste com a parte lá do fundo. E aí é lógico. Eu tô colocando o verde inglês porque é a cor lá da montanha lá no fundo, né? Que nós fizemos. Agora, na medida que eu for chegar aqui embaixo, eu vou mudar. Então vai ser o verde inglês. Vai ser... Acompanhando ali, vai ser o amarelo Nápoli. Ó. Aqui eu vou pegar um pouco mais de verde inglês também. Puro. Ó. Dá uma puxada. Pincelada seca. Justamente pra trazer mais luz, tá vendo? São pequenos arremates. Pra gente... Em alguns pontos aqui, não precisa ser em tudo, né? Ó. Seguindo aí a orientação. Como se estivesse pegando uma luz mais forte ali naqueles pontos. Ó. Pincelada já com pouca tinta, tá vendo? Uma pincelada mais seca. Né? Aqui, ó. Ó que bacana. Show, né? Ó lá. Olha como já deu... Acendeu. Lá no fundo. Deixar mais falhadinho assim. Vocês escutaram esse barulho? É a Zoe. A Zoe é meu... Meu doguinho aqui. A minha amiguinha. Tem um pincher aqui. Ela sempre participa aqui nos vídeos. De algum jeito, tá? Ou fazendo algum barulhinho. Ou dando algum latido. Ela sempre dá um jeito de participar. Ó. Aqui também. Tá vendo? Aqui atrás já não tá um verde tão claro. Então tem que tomar cuidado. Mas aqui dá pra colocar, ó. Uma vazadinha aqui, outra aqui, ó. Bem de leve, ó. Tomar cuidado pra não ficar meio estranho também, né? Aqui no fundo. E agora eu vou pegar esse mesmo pincelzinho. Vou dar uma limpadinha nele. Pra tirar o verde dele ali. Pronto. Limpei lá na água, bonitinho. Vou misturar um pouquinho de amarelo Nápoles com o branco. Bem pouco branco, tá? E vou dar uns toques de luz agora. Aqui, ó. A parte de baixo. Por que aqui na parte... Porque aqui aí tá na parte da... Tá na parte da... Da terra. Professor, quando essas paradas aqui... Na raio pintar ao mesmo tempo, é isso aí, ó. Também vou puxar aqui, ó. Tá vendo? E vou deixando secar ali, ó. Uma fuga de luz ali. Aí eu venho aqui... Com mais Nápoles. Dou umas luzinhas ali, ó. Como se tivesse umas pedrinhas ali no caminho. Deixando tudo marcadinho, ó. Ó que bacana. Agora que a tinta tá seca, ela não se funde. Aí fica mais... Mais evidente ali as pinceladas, ó. Olha que bonito. Bacana, né? Agora aqui... Vou colocar um pouco de luz, umas pedrinhas aqui na parte de baixo. Só que aqui eu já tomo um pouco mais de cuidado. Porque aqui agora... A luz não pode ser muito forte, né? Aqui, por exemplo, ó. Tá vendo? Tá vendo? Vou colocar mais sombra. Olha que tudo já secou aqui. Tem que tomar cuidado. Simular as pedrinhas ali, ó. Já tinha feito antes uma simulaçãozinha, mas agora são os arremateszinhos, né? Pra ficar mais natural também. Variando um pouco os tons. Eu tô jogando agora um pouco de terra de siena. Só mesmo pra dar um voluminho ali, ó. Como se fossem algumas pedrinhas, tá vendo? Aqui também. Vamos colocar um pouco mais de claridade aqui. Também, ó. Basando algumas. E vamos lá, né? Ó. Fazer todos esses arremates aí. Aqui tem algumas pedrinhas que às vezes não é que tá batendo claridade nelas. É que elas por si só são mais claras, né? No chão você tem isso. Você não tem pedra de uma cor só, né? Tem às vezes de várias cores ali. Aqui eu vou pegar um pouco mais do Napoli. Misturei com um pouquinho de ocre, ó. Dei mais uma suavizada ali. Explorando vários tons ali. Vou pegar um pouquinho, ó. Mais de luz aqui. Como se estivesse pegando uma luzinha de leder. Tá vendo? Bem maneira. Também dá uma soltadinha, ó. Pegar mais ou menos o mesmo tom, né? Aqui, ó. Pra deixar mais soltinho. Show, né? Pequenos arremates que fazem toda a diferença. Pronto. Deixa eu ver de longe se tá legal. Tá sim, tá bem bacana. É. Ficou um bom estudo, né? De luz e de sombra. Galera, é isso. Vamos finalizar por aqui. Meu intuito em fazer essa paisagem. Que é uma paisagem que tá na minha zona de conforto. Tem várias aqui que eu faço com caminho. Indo lá pra parte de dentro. Com uma vegetação e tal. Mas o intuito com ela, com essa daqui. Além de nós trabalharmos com a tinta acrílica. O professor também quis mostrar um contraste. Só de uma pequena parte clara. Com uma parte de sombra bem forte aqui na frente. Pra dar essa profundidade. E trazer essa informação aqui pra vocês. De uma forma bem didática. Espero que vocês tenham gostado. Quem tá chegando agora, já se inscreve no canal. Dá aquele like. Compartilhe o vídeo. E os amigos de sempre que já nos acompanham. Não deixem de comentar. Isso ajuda. Dá muito engajamento aqui no canal. Tanto pra mim, quanto pro professor Marcos Venele. Beleza, galera? Muito, muito obrigado pra você que me acompanhou até aqui. Um beijo, um abraço. E como sempre, valeu!